Olha que legal, aqui nas lojas da América já está acontecendo o Natal antecipado, ou seja, uma grande promoção para você aproveitar. Aqui você tem o Cri Diário Prazo Mais, ou seja, o primeiro pagamento é para 60 dias com 12 vezes fixas. E ainda, se você pagar tudo em dia, a última você não paga, é grátis. Não perca a oportunidade, vem pra cá, tem o setor masculino, setor feminino, o setor infantil, cama, mesa e banho. Uma infinidade de produtos para você realmente levar já para o seu Natal ser muito mais bacana. Vem pra cá, Lojas América, fica na Brasil 202, bem aqui, em frente ao Banrisul, em Passo Fundo. Esperando por você.